E aí, galerinha? Prontos para mais um vídeo de Left 4 Dead? Pegue aí o seu café e vamos tomar um preto. Deu jogo! Olha só. Acompanhar a passagem, capítulo 3, Porto. Vamos finalizar com o personagem Elis. Essa campanha aí do Porto, ela foi muito curta. Mas não deixou de ter emoção. Porém, foi curta. Eu sei que logo, logo vai ter um show de rock. E esse show de rock, ele é simplesmente absurdo. Então, aguardamos aí o show de rock e, principalmente, o Bill Cigarro Solto. Que é o personagem mais da hora desse jogo, na moral. Vamos lá. Vou dar um cortezinho aqui pra gente adiantar. Finalmente, depois de um ano, o jogo começou. Tá travado. Tá carregando ainda, né? Temos aqui uma chave. O que é o seu nome? Zoe? Ok, você sabe o que? Não precisa de lembrar, Nick. Ok? Eu sou um reciclado aqui. O que você está nervoso? Você teve a sua chance, você não fez nada. Agora, você pode assistir o Nick. E cuidar do negócio. Nick, sendo uma das duas duas mulheres do mundo vivo, eu posso, de certeza, dizer que, pelo menos, a metade das mulheres do mundo te amam. Que é isso, gente? Meu Deus, pra que tanta agressividade? Nick é um cuzão. E a Rochelle é xarope. Guys, a gente tem aqui a opção de pegar essa doze do Resident Evil 4. E temos a opção de pegar uma katana também. E o que eu vou fazer? Eu vou pegar a katana. Lógico. Pessoal, as casas que estavam pegando fogo ontem foram controladas e acho que nada se perdeu. O fogo foi na fiação. Tem um risco de pegar fogo no apartamento inteiro. Nos condomínios juntos. Mas, tá de boa. Nossa, isso aqui tá me lembrando a fase do Rec 3. E meio que... Na hora que aparece o Nemesis. Ei, você conseguiu. Onde você está indo? Nós ouvimos que a Nova Orleans foi a última saída. Eu só pensava que nós iríamos lá. Oi, vocês querem vir conosco? Não, boa sorte com isso. Nós temos o suficiente para o militar. Vamos te levar em seu caminho. Vamos lá e fechar o generator e nós vamos cobrir você de cima. Parece bom. Obrigado, cara. Eu não sei se eles são um grupo do Bill. Acho que não, tá? Eu realmente tô achando que não são um grupo do Bill. Bora, guys. Quem quiser jogar comigo já sabe, né? Live na Twitch. É isso. Só o Soco. O que tá acontecendo? Gente, o que tá acontecendo? Ô, louco! Gente, de onde é que... Tá vindo o zumbi? Bom, aqui tem uma gasosa. E aqui tem munição especial. Eu vi de brava, cara! Curete. Eu acho que... Nossa, o jogo deu um lagzão. É mira laser! Gente, é mira laser, cara! Eu acho que se eu melhorar a qualidade um pouquinho do jogo ele nem roda mais. ele nem roda mais. É clichia a vida, né? Eu tenho um. Vamos lá! Gerador. Ah, é aí. É a Zui, né? Nossa, me lembra a Zui, Martínez. A cubana. Nossa, a Zui é linda, mano. Dá moral. Safe. Olha, guys. Aqui tem uma AK-47. Eu vou pegar ela. Vou pegar ela. Isso é humilhante. Olha lá. Fica de boa. Agora eu volto aqui, ó. Vou ver se tem alguma coisa nessa. E os... A Zui está aqui. Safe. 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 Agora... Safe. Laserdos aqui. O Smoker me pegou! É isso, me pegou! Sim, Smoker! Ah! Um momento. Safe. Safe. Safe Bora voltar pro carro Vocês já sabem que isso significa ataque, né? Passador? Você pode cortar essa porra? Eu amo ele! Eu tenho um Aqui, então pegue sua parte! Oh meu deus! Meu deus! Eu não acredito nisso, pessoal. É o Bill. Caralho, o que aconteceu com o Bill, gente? Ah, meu Deus, mataram o Bill. Ei, eu ouço o Smoker. Pessoal, eu não acredito nisso. Como que mataram o Bill, galera? Por que o Bill está morto ali? Ei, o laser está aqui. Eu não acredito que o Bill está morto. Eu não acredito que o Bill está morto. Reloadado. Meu amigo, por que o Bill está morto? Oh, é, Bill. Oh, eu não acredito nisso, cara. Eu não acredito nisso. Vou matar vocês todos. Caralho, oque é saber. Que isso, velho? Ai, não, eu fiquei triste. Eu não quero mais jogar esse jogo. Acerta com o Bill está morto. Me ajuda, eu estou na bosta aqui Galera, galera O ult caiu Ajuda o coach, ajuda o coach, ajuda o coach, na moral Luiz, se prepara, Kinks vem Nossa, eu me amei Oh, meu Deus, de onde está saindo? É um spawn Meu amigo Você está vendo isso? Que loucura que está sendo Eu vou reload Reload Ah, não Ah, não, cara Ah, não, cara Não, 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 não Bora, galera Entra aqui Aqui é mais seguro Pô É um desfibrilador Que eu vou catar Eu vou catar esse desfibrilador E tentar jogar lá Que ódio Que ódio Bora, bora, bora Eu vou segurar A escada Com licença Que ódio Que ódio Que ódio Que ódio Mais um burro Nossa, mano, que loucura Pega esse aqui Sai, sai, sai Nossa, mano Tá horrível, hein Vomitarem alguém ali Ai, que sacanagem, mano, desse jogo Sai, sai Ui Nemesis morreu Nemesis morreu Sai da frente Oh, meu Deus Parece que quanto mais demora, pior fica, né Oh, gente, ferrou Ferrou aqui, cara Ah, não, o corte foi Oh, galera, o corte foi de base Oh, não, todos caíram Cara Não poderia ser pior, cara Não poderia ser pior Biocigarro solto Está morto E não resta mais esperança Para nós Café preto Muito forte Gente, é agora O que que eu faço Pô Pô O que que eu faço, cara Ferrou Pessoal Voltando Consegui pegar já uns galões aqui Peguei uns 3 galões E Vamos tentar novamente, né, cara Vamos tentar novamente Cadê o resto do time? Bora passar esse ataque aqui E aí E aí eu vou atrás De mais gasolina O que que é isso, gente? Reload Eu achei que tinha um golpe aqui Vamos colocar Vamos colocar logo isso aqui Antes que dá merda Essa coisa não pode ser muito mais Essa coisa está quase cheia Não dá nada Reload 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 Sai, sai, sai Sai do custo Não dá nada Não dá nada Reload Reload Eu cruzo essas gasolas aqui também Com elas vai ficar com 6 Tem um tanque, né Perro Ficou 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 Um jarro de vômito e um molotov. Sai, rochete. Coitado, rochete. O FPS aqui deve estar horrível, né, cara? Na moral. Vocês estão prontos agora. Que triste, gente. Deixa eu buscar logo isso aqui, gente, na moral. Só falta quatro agora, hein? Assim que eu conseguir entregar esse, vai faltar só quatro. Na hora que eu pego a espada, eles morrem. Reloadando. Amo aqui. Reloadando. 4-1-1. Eu tô com um desfibrilador, tá? Caso alguém morra, eu consigo levantar. Vai ser melhor. Vamos passar esse ataque aqui embaixo, que é melhor, gente. Passou o ataque? Não, não passou. Não! Tira o lugar, safadinho! Tira o lugar, safadinho! O que é que eu faço? Ok, passamos. Tira o lugar! Tira o lugar, safadinho! Eu tenho uma. Tô zoando mano, chamar a Petrobras de sucesso é foda. Tem um golfe aí né. Deixa eles se virarem pro Joker. Deixa eu ver se estiver muito perto. Com o Pé. E aí? 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 Eu tenho alguns armas aqui. E aí? E aí? Olha, estou encerrando o gerador. Só dois mais. Gente, que loucura Tá muito louco isso Eu acho que esse daqui tá mais perto Olha o Vani Hoops em cima dos zumbis Tem um jarro de vômito ali, caso a gente precise Olha o fumaça que tem que pegar Reload Só falta um Só falta um Ele é espadada, mas os outros dão conta Nossa gente, conseguimos Deixa o charger, deixa o tank, deixa todo mundo Peguei, fui pego Ajuda Caralho, gente Caralho, menor Ah, meu Deus Qual é, menor? Qual é, menor? Qual é, meu nobre? Qual é, meu nobre? Salva eu, véi Sacanagem, pô Não, foda-se essa loucura Conseguimos? Ah, meu Deus Precisa do que mais? Não, bora pegar o desfile do lado do mesmo Ó, meu Deus Derrubaram o Niki Salva o Niki, pô Você me atingiu Obrigado, Zoe Eu não vou esquecer Vamos, bora, bora, bora Calma, calma Estão ainda, garoto Estou te atingindo Vamos, caras Dê seu caras Pelo menos A sua carro Não é possível, o que eles estão fazendo? Vamos, vamos 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 Conseguimos Os sobreviventes escaparam Coach como ele mesmo Nick como ele mesmo Rochelle como ela mesma E busca solteiros como ele A primeira parte foi tença E a segunda parte O que foi aquilo Por que o Bill está morto Por que o Bill está morto Que triste Na moral O Bill cigarro solto Minha inspiração Precisamos até sentir um cigarro Aqui para o Bill Ele estava lá jogado no chão Com a sua M16 na mão Eu não consegui ver se ele ainda estava Com o seu último cigarro na boca Nossa mano Muito triste A morte do Bill Eu queria poder encontrar com ele Galera Valeu aí Por ter chegado até aqui Deixa o like Comenta alguma coisa E nos vemos no próximo vídeo Ou em alguma live da Twitch Se quiser seguir Tem uns links aí Espalhado por todo o canal Valeu Obrigado E até a próxima E aí Seguindo E aí Amém.